de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Pra você que chegou agora, a partida já começou, hein? Paulinho. Roger Guedes. Abriu o jogo pela ponta. Paulinho. Procurou alguém ali na frente. Flipe. Mandou a bola pro ataque. Mato. Botou pra correr. Vem a batida. Botou o gol. Vamos ouvir a opinião atualizada de Mauro Pettin. O que tem de ser sobre esse gol? Roger Guedes. Começaram muito bem hoje. José Wellison. Felipe. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. E o time consegue conter o avanço do adversário. Fábio Santos. Fábio Santos. Paulinho. Bola por cima. Lá pra ponta. Recebeu a bola sem marcação. A defesa tira o perigo dali. Juliano. Chegou na marcação e recuperou a bola. Felipe. A metida de bola pra frente. Imagina só se ele fura essa bola. Romero. 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 Mandou por cima. Fábio Santos. Ficou com a bola na tentativa da enfiada. A ideia foi ótima. A visão do jogo também. Só faltou ser o pássimo. E o juiz marca a falta. Uma pancada que explodiu na barreira. Roger Guedes. Juliano. Renato. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Renato. Igor. Ripe. Igor. Ele mandou a bola pra frente. Fábio Santos. Felipe. Olha. Pode passar a bola pros amiguinhos do mesmo time. Quando passa um cara com a camisa adversária, tem que correr atrás. Não é possível não jogar nada. O juiz está marcando a falta. Juninho Capsaba. Juninho Capsaba. Iago Pikachu O Fortaleza já começou perdendo um jogo que tem tudo para ser muito movimentado Felipe Igor Felipe Romero Romero Vem pela esquerda Romero Ficou ali na esquerda procurando alguém Opa! Que beleza! E a defesa afasta o perigo Juliano 15 minutos de jogo E ele perdeu o domínio da bola Igor José Wellison Vedeu a bola para frente Paulinho Romero Chegou bem, recuperou a bola Iago Pikachu Leonardo José Wellison Iago Pikachu Iago Pikachu Felipe Lá vem o tiro Romero A Jardim A equipe ganha o lateral E ele fez mais um desarme E ele fez mais um desarme Iuri Alberto E agora E agora pode sair um gol de placa Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum Deixou o marcador da saudade Tem aí uma bela chance para o cruzamento Major Guedes Major Guedes Arriscou, olha a chance E aí E aí E aí Jogou o laço, subiu alto e tocou de beleza. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Ninguém apareceu para ajudar, aí fica difícil, né? Futebol é coletivo. É falta, não tem o que discutir. Romero perdeu. Iago Pikachu. José Welleson. Felipe. Meteu um bico nela lá para frente. Desarmou o adversário e saiu com ela. Romero levou pela esquerda e vai mandar para o meio da área. Olha ela lá, bem-vindo para o meio da área. José Welleson. Romero. Igor. Felipe. José Welleson. Jogou na frente para ver o que dá. Bola enfiada entre a marcação. Iago Pikachu. E ele aparece para o corte. Fábio Santos. Romero. 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 Disparou pela esquerda. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Igor. Igor. Roger Guedes. Opa, uma falta claríssima. Impediu o ataque adversário. É lateral. Boa troca de passes. Olha o drible. Olha lá, ela está indo para o meio da área. Foi falta, nenhuma dúvida. Afastou o perigo. Para mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. O goleirão mandou lá para a frente. Ato. Iago Pikachu. O goleirão. E o juiz apitou em falta marcada. E o juiz apitou em falta. 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 Igor. Felipe. José Wellison. Felipe. Ele continua com a bola apesar da marcação. Passou pelo marcador. Juninho Capsaba. Felipe. Ficou pra longe, tirou o Felipe ali. Enganou a defesa. Cruzamento de Iago Pikachu. E ele consegue afastar a pressão. E Yuri Alberto. Chegou na marcação e recuperou a bola. Igor. Felipe. Igor. Juninho Capsaba. Chutão pra frente. Acabou com a festa do ataque. E Yuri Alberto. Juliano tenta o lançamento. Juliano tenta o lançamento. A falta está marcada. Fica difícil passar em cima dessa defesa, né? Vai dar, não. Procurou o lado do campo. Jogou por zero. A bola não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. José Wellison. José Wellison. Iago Pikachu. Opa! Que presente para o adversário! Iago Pikachu. Juninho Capsaba. Felipe. Juninho Capsaba. Felipe. Juninho Capsaba. Jogou a bola lá para frente. Roger Guedes. Juliano. Roger Guedes. Decidiu jogar pela ponta. Bela ligação dos dois. Dábio Santos. Se mandou lá para o ataque. Roger Guedes. Nato. Bola enfiada pelo meio da defesa. Agora é a vez do Juliano. Yuri Alberto. Pegou mal demais. Ele sabia o que fazer com a bola. Ajeitou bem, mas finalizou mal. José Welleson. José Welleson. Juninho Capsaba. Metida de bola ali para o companheiro. Vai marcar. A batida. Defendeu. Grande do Beleiro é assim. Faz passo e uma defesa que é. Defesa do Beleiro. Chegou no ataque. E agora? Paulinho. Juliano. Roger Guedes. Tentou o passe. Juliano. Bola para ele na lateral. O cara joga no seu time. Vocês podem jogar com ele. Está liberado. Está permitido. Chegou junto. Roubou a bola. Vem o passe. Olha lá o defensor. Brincando de atacante. Olha aí. Uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. O carrinho foi por trás. Foi preciso. Não houve falta. Segue o jogo. Felipe. Meteu a bola para frente. Paulinho. Meteu a bola ali na ponta. Está lá na área. Chegou. Certo. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. Ah! O time perdeu o primeiro tempo. Mas pode virar se finalizou. Pelo bem. Pelo bem. E mais de sorte. Na conclusão. Nesse primeiro tempo. O time perdeu o primeiro tempo. Obrigado. Obrigado.